Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tamiz e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Nós vamos começar agora um outro módulo de estudos, que não é mais o literário, que era o que a gente estava tendo até agora, e sim de leitura e produção textual. Então o que a gente vai focar mais nessas aulas? Que vocês tenham acesso a textos diversos e que vocês tenham sempre uma produção de texto para escrever. E esses textos, para vocês treinarem tudo o que a gente já trabalhou até agora. Nós já tivemos 74 aulas antes dessa, nós já tivemos diversos assuntos, diversos conteúdos gramaticais, que agora é o momento para vocês usarem tudo o que a gente utilizou, tudo o que está adequado mais para o que for pedido, para vocês utilizarem. Então vocês vão ver que alguns textos são semelhantes aos que a gente já trabalhou lá no início do curso, mais pela metade, e vai servir como uma forma de revisão também, agora que nós estamos nessa reta final do curso. Então se você não estava sabendo o que está acontecendo, tem 74 aulas já para você se atualizar, você estudar, e junto com essa aula em vídeo tem um material complementar para você baixar em PDF e poder estudar depois de assistir essa aula. Então se inscreve, comenta, dá um like e também escreve aí nos comentários de onde você vem, quanto tempo você está estudando português, e os comentários sobre as perguntas que são feitas aqui nos vídeos, certo? Então vamos ver os objetivos. Aprimorar as habilidades de leitura e escrita de diferentes gêneros discursivos, então vocês vão ter contato com diversos textos. Desenvolver maior reflexão linguística acerca dos conhecimentos gramaticais para utilização dos textos. Em algumas aulas vocês vão perceber que nós não vamos focar em assim, ah, vamos estudar determinado conteúdo gramatical, e às vezes a gente não vai mencionar isso aqui, mas vai estar no material complementar, ou vai ser algum texto que vocês já tiveram contato antes, em uma aula anterior, que vocês podem voltar, ver o material complementar, então é bem importante que vocês tenham acesso a tudo isso, e quem está chegando agora é uma forma também de ir investigar agora o que a gente já teve para poder, enfim, seguir aí o estudo. Está tudo aqui na biblioteca, então é só vocês olharem a playlist. Desenvolver, então, maior reflexão linguística acerca dos conhecimentos gramaticais para utilização dos textos, promover debate acerca das temáticas das aulas. Nós sempre vamos ter, então, um texto que é o centro da aula, como sempre a gente tem um texto que é o centro, e a partir desse texto tem uma temática que a gente conversa um pouco sobre isso. Então, para início de conversa, né, então para a gente dar esse começo. Você já passou por alguma situação em que falava português e algum brasileiro ou alguma brasileira demonstrou não entender o que você falava? Se sim, como você se sentiu? Então, isso é só para vocês comentarem aqui. Por que você acha importante aprender português? Se você vive no Brasil agora, as pessoas costumam, elas têm esse hábito de perguntar qual é a língua materna de vocês ou elas já falam, ah, é falante de espanhol, por exemplo. O que você pensa quando reflete sobre a língua portuguesa e viver no Brasil? Então, o que vem à mente de vocês sobre essas perguntas, né? Sobre viver no Brasil, sobre aprender português, falar português? E vamos assistir a um trecho de um documentário chamado Que Língua Você Fala? O que você espera ver nesse vídeo a partir do conhecimento do título? Então, Que Língua Você Fala? é o título. O que vocês esperam de conteúdo, de falas nesse vídeo? Então, uma expectativa antes de assistir. Esse vídeo está disponível aqui no YouTube. Vocês podem ter o link dele. Aí, pelo material complementar, vocês podem baixar e pegar o link do vídeo. Ou também vocês podem jogar no YouTube que língua você fala que vocês vão encontrar. É um vídeo que tem 5 minutos e 9 segundos e vocês podem pausar agora esse vídeo aqui para assistir. Depois, tem algumas perguntas relacionadas a esse vídeo que vocês vão saber como responder só assistindo, ok? Então, compreensão. Pergunta sobre o vídeo. Que relação é mencionada no vídeo entre língua e origem? Por que as pessoas podem ter medo de alguém que fala diferente? A narradora fala. A metrópole, cidade, abriga e hierarquiza culturas. Então, ela acolhe e também hierarquiza, coloca-se em graus diferentes culturas. Que sentidos você compreende por trás dessa simples frase? Então, é uma simples frase, mas o que tem por trás disso? O que ela quer dizer? O que vocês pensam sobre isso? Em, fora da minha casa, tento ser inglesa. Dentro, não. Sou iugoslava. Então, essa é a fala de uma das entrevistadas. Você também se sente ou já se sentiu assim? Aqui no Brasil, você se sente assim? Como você avalia essa sensação? Então, quinta, por que língua é poder? Então, temos essas questões para vocês responderem, respondam aqui. Elas só vão ser respondidas depois de assistir ao vídeo. E agora, tem um outro vídeo para dialogar, para conversar com o primeiro. Que é esse aqui, então, que tem como título Amplifica por Emicida. Preconceito linguístico no dia a dia. Esse aqui é o Emicida, ele é um compositor, um rapper, um cantor. E também, ele é ativista e um pensador intelectual. Ele fala sobre diversos assuntos. E esse foi um projeto da Natura, musical, que também está disponível aqui no YouTube. E vocês podem procurar, então, ou pelo título ou pegar o link no material complementar para assistir esse vídeo. Esse vídeo é mais curto, então, ele tem 2 minutos e 57. Após assistir ao vídeo, diálogos entre os vídeos. Então, tendo assistido esses dois, vocês podem responder essas questões que seguem. A relação entre o segundo vídeo e o primeiro, tem alguma coisa a ver? O que o Emicida fala sobre preconceito linguístico? Você já tinha ouvido falar nesse tipo de preconceito? Você concorda com a opinião do Emicida sobre tradução? Que relação o rapper faz entre vivência e norma culta? Então, ele fala ali em algum momento do vídeo sobre isso da pessoa ter vivência, ter experiência e sobre a norma culta. E aqui eu chamo, destaco, norma culta, para quem não sabe, padrões linguísticos usados pela camada mais escolarizada da população. Ou seja, é uma forma que é falada por pessoas que têm mais estudo ou que espera-se que essas pessoas falem dessa forma. Geralmente, é a forma utilizada em jornais, assim, jornal das oito e coisas assim. E é aquela mais adequada, mais próxima à gramática. E a gente fala adequada a alguns fins, né? Então, as pessoas falam de diversas formas. Elas têm suas histórias, elas têm faixas etárias diferentes, elas moram em lugares diferentes. E cada uma fala de acordo com a sua realidade. E a gente tem formas, então, que são mais adequadas ou menos adequadas. E a gente tem as variações linguísticas. Então, por exemplo, a gente tem que saber a norma culta dependendo do lugar onde a gente vai falar ou para que fim a gente vai utilizar a língua. Por exemplo, um concurso que vocês vão ter que escrever um texto, vocês vão ter que saber a norma culta. Então, é importante saber as regras gramaticais, saber como se escreve no esperado da norma culta para conseguir o resultado que vocês querem. Então, por isso que é importante saber a norma culta, é importante conhecer o português e vocês estão estudando nesse momento também para conhecer como é o português escrito, para ter acesso a esses textos e poderem utilizar isso para o fim que vocês quiserem. Então, para se informar com quem tem formação em estudos linguísticos, que é muito importante. Por quê? Porque muitas pessoas acham diversas coisas sobre a língua. Acham diversas, assim, têm opiniões. Elas praticam preconceito linguístico. Mas o que os linguistas, que são as pessoas que estudam, de fato, tudo o que acontece na língua, ou pelo menos aspectos, porque estudar tudo também é difícil, mas estudam aspectos da língua e podem, enfim, dar uma palavra de especialista como um médico. Não é todo mundo que pode falar sobre uma doença, pode prescrever um remédio para você tomar. É o médico, porque ele tem especialidade nisso. E a mesma coisa em relações da língua, um linguista, então alguém que tem formação sobre isso. E a gente vai conhecer agora, então, o Marcos Banho, que falou bastante já, e fala bastante sobre preconceito linguístico, variação linguística, norma, e que vocês vão ver no material complementar, e aqui também um pouco sobre isso. Então, o livro do Marcos Banho, que é mais conhecido, que fala sobre esses temas, é o preconceito linguístico. Ele tem esse nome, tem essa capa, foi publicado pela Parábola, e tem um trecho que eu vou pedir que vocês leiam com muita atenção, então vai ficar aí na tela grande. O dilema relativo à norma culta se prende ao fato de que esse termo é usado pela tradição gramatical conservadora para designar uma modalidade de língua que, como já vimos na primeira parte desse livro, não corresponde à língua efetivamente usada pelas pessoas cultas do Brasil nos dias de hoje, mas sim a um ideal linguístico inspirado no português de Portugal, nas opções estilísticas dos grandes escritores do passado, nas regras sintáticas que mais se aproximem dos modelos da gramática latina, ou simplesmente no gosto pessoal do gramático. Então, voltando, a norma culta, ela está muito presa a isso, como o Marcos Banho fala, a aquele padrão, aquele ideal de fala certa, fala correta, que seria muito próxima ao português de Portugal, só que nós não moramos em Portugal e nós temos uma outra realidade, nós temos uma língua viva falada aqui no Brasil, que é dessa forma. Então, a gente tem uma outra realidade. São duas línguas diferentes? São? São? É uma pergunta, o que vocês acham? Vocês acham que o espanhol, por exemplo, que é falado em vários países, é o mesmo da Espanha? Espanha, quando ele é falado, por exemplo, em países aqui da América, seja da América Central, América do Sul, é o mesmo espanhol da Espanha? O que muda, o que aproxima, assim, o que tem de parecido, de diferente? Quem fala, por exemplo, espanhol na Argentina fala errado, porque não fala que nem na Espanha? Então, o que vocês pensam sobre isso? Isso são variações. E a norma culta, essa ideia da norma culta, que muitas vezes está presa em muitos imaginários, é porque tem uma ideia de que o certo é o português de Portugal, só que não é, né? O certo é se a pessoa entende o que você está falando. E aí, você precisa adequar a língua para aquele fim. Então, se você está falando com o seu filho, com a sua filha, você não precisa falar que nem na gramática diz, né? Se a pessoa está entendendo você. Mas se você tem, por exemplo, que escrever um texto, de novo, se você tem que escrever um texto para um concurso, tem uma norma, é esperado um determinado tipo de escrita. E aí, você precisa se adequar àquilo. Então, não tem muita relação com aquilo de língua é poder, que eles estavam discutindo nos vídeos. E a norma culta, só para vocês entenderem, então tem essa relação. E o outro ponto, então, que ele fala é que a gramática tradicional tenta nos mostrar a língua como um pacote fechado, um embrulho pronto e acabado. Mas não é assim. A língua é viva, dinâmica, está em constante movimento. Toda língua viva é uma língua em decomposição e em recomposição, em permanente transformação. É uma fênix que, de tempos em tempos, renasce das próprias cinzas. É uma roseira que, quanto mais a gente vai podando, flores mais bonitas vai dando. Então, esse trecho que ele fala aqui no preconceito linguístico, que é muito bonito, que ele dá imagem ao que ele está tentando explicar, é isso. Uma língua, ela só não vai mudar se as pessoas que falam essa língua todas morrerem. Então, não vai ter mais ninguém vivo para falar aquela língua. Que é, por exemplo, o caso do latim. O caso do latim está estático. Ninguém fala mais latim. A gente tem uma ideia do latim em determinados lugares, em ambientes religiosos, pelo que está escrito. Mas não, as pessoas não saem aí conversando em latim e tudo mais. A gente tem variações. E temos toda uma árvore, que tem espanhol, português, italiano, francês, que são derivados do latim. Então, uma língua viva, como o português, como o espanhol, como o inglês, tem variações. E essas variações, elas estão relacionadas ao lugar de onde a pessoa fala, a sua identidade, a sua história, seu percurso, sua escolarização. Vários fatores que influenciam no modo como ela fala. E isso não significa que a pessoa é mais burra, menos burra, que fala errado, que fala correto, mas sim que ela tem suas variações e ela precisa ser respeitada também por isso. Então, cuidem com o preconceito linguístico e isso vale para todas as línguas, né? Seja a língua que você está aprendendo, seja a língua que você fala como língua materna. E a produção textual com base nisso, vocês vão ter que refletir sobre essas questões. Imaginem que você foi convidado para participar do documentário Que Língua Você Fala? E precisa se preparar para o momento da entrevista. Escreva um texto argumentativo. Então, lembram do texto argumentativo? A gente já teve uma aula sobre isso. Sobre como você enxerga a relação entre língua e origem, destacando a sua experiência de aprendiz de português e a relação com a sua língua materna. Então, vocês vão refletir sobre esse processo que vocês estão passando na hora de aprender o português e a língua materna de vocês. Vão pensar sobre as falas que foram ditas lá no documentário Que Língua Você Fala? E você vai ter que escrever um texto, então, se colocando nesse lugar de uma pessoa que vai ser entrevistada e está se preparando para falar, para expor. E vocês vão precisar, então, de argumentos, de exemplos. Por isso, é um texto argumentativo, certo? Então, essa é a produção de vocês. E para ficar ligado na língua. Lembrar o tipo textual ou gênero do discurso solicitado. Então, tem que saber que tipo de texto é esse, como esse texto se organiza. Recursos coesivos, conjunções, sempre muito importante, porque são palavras que dão sentido maior a esse texto. E tempos verbais, né? Então, se vocês estão falando no presente, no passado, é uma hipótese, é uma ordem. Isso é muito importante também de lembrar para colocar aí em prática. Então, lembre-se de baixar o material complementar para seguir os seus estudos. E, gente, ficamos por aqui. Bons estudos! Bons estudos. Bons estudos! Legenda por Sônia Ruberti